Olá pessoal! Olá pessoal! Olá pessoal! Olá pessoal! Olá pessoal! Olá pessoal! Nós somos os responsáveis, administradores do canal Jesus Testo e resolvemos postar um vídeo diferente hoje, um vídeo de agradecimento pelos... Mil subs! Muitíssimo obrigado pelos mil, mais de mil agora subscribes, as pessoas que estão acompanhando o canal, muito obrigado pelos comentários, comentários muito, muito bons, muito edificantes, agradeço a todos os nossos vídeos, muito obrigado pelos likes e pelos compartilhamentos no Facebook, em diversos blogs e outros lugares, muito obrigado! Olá pessoal! E não só para agradecer, também gostaríamos de nos apresentar, meu nome é Josias. Eu sou a Bim. Eu sou o Thiago e bem-vindo a minha casa, ou pelo menos uma parte dela. E, bom, como o Josias falou, a gente vai falar um pouquinho a respeito de quem somos, não quero deixar o vídeo muito longo, então vai ser rápido mesmo. Somos três amigos cristãos que moram na Suíça e além do canal, eles também tocam. Bom, eu toco a bateria, a guitarra. Eu toco baixo. Eu toco baixo. E aqui nas igrejas da Suíça, nós já tocamos em igrejas, em igreja brasileira, em igreja suíça e atualmente estamos tocando em uma igreja americana. Não, não Josias, você tem que falar certo. A gente abala as igrejas. Não, fala! Não! A gente abala as igrejas. É um pouco modesto, mas a gente realmente abala as igrejas aqui, porque, enfim, não é Suíça, mas é isso aí. Estamos abalando aqui. Bom, algumas das influências que nós temos dessas bandas de metal para a ficção são, por exemplo, Sleeping Giants, Fort Day, também temos outras bandas menores como, por exemplo, Beat For King. O que mais temos aí Josias? Tem O Sleeper, temos O Sleeper, War of Ages, War of Ages. Nós conhecemos muitíssimas bandas, estamos acompanhando muitas bandas e, enfim, elas influenciam a gente no nosso tocar, como a gente toca, instrumental e tal. E, enfim, o nosso canal é para ajudar o pessoal a chegar mais perto de Deus, se aproximar mais de Deus, crescer espiritualmente, nascer de novo e espero que, através das nossas vidas, o Senhor possa tocar nas almas, nas vidas dessas pessoas e transformá-las. É isso aí galera, esse foi um pequeno vídeo nosso, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Ah, bom, nós não sabemos quando vai ter um próximo vídeo, mas vai ter, em uma hora, em algum momento. Bom, e explicando assim como começou o canal, como surgiu o canal, quem foi a ideia, como foi a ideia e... Basicamente, é graças a essa menina que vocês estão vendo aqui, a Mi, graças a ela que o canal surgiu e... É isso aí, agradeço a ela nos comentários, mas também a gente, né, porque... A gente não é gênero, né, a gente pode ficar mais no duro, né, então... É isso aí galera, bom, muito obrigado aí, mais uma vez. Valeus! Música Música Muito obrigado pelos comentários, pelos subscribes, para as pessoas que estão acompanhando o canal desde o começo, as que pegaram já com... Eu tenho trauma, andando... Jesus! Os caras falham, velho! Não encontrei, eu não encontrei! Eu tenho trauma, eu tenho trauma andando, velho! A luz vindo aqui de trás... Mas, Jesus! Meu Deus, eu não vou conseguir olhar para a câmera... Não, não, vem cá, vem cá! Como não? Meu Deus, velho! Nossa, eu tô com cuidado! Segura aqui, não, não, segura aqui, fica onde eu tô aqui! Fica onde eu tô! E fica olhando aí! Olha como eu fico bonitão aqui! Olha como fica claro! Calma aí! É! É! Vindo de cima assim, ó! Tá muito prof! Tá, tá legal! Se não... Só que tu tá com cuidado na luz? E às vezes eu tenho certeza que vai te rolar... Não! Se não tem gato caça com cama! Tipo... Eu acho que é o oposto, velho! É verdade! O que eu falei? Se não tem gato caça com o teu! Mas é assim, velho! Se não tem gato caça com o teu! Se não tem gato com gato não! É tudo a mesma coisa! No final era tudo a mesma coisa! Tchau! 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 Tchau!